O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O excelentíssimo Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, Major-General Fernando Pereira do Estado de Aguda, vai preferir uma solução alusiva ao evento. O jovem que decidiu melhor nos seus verdes anos para que se pudesse cumprir Portugal. Vou-lhe ficar um soldado, um soldado despolitizado, um soldado executor de missões na condição do cumprimento do dever assumido com Portugal. O soldado voltando e morrendo pela Pátria é colocado no altar dos heróis e assim denado seus companheiros do lado. O soldado criou-se uma vida, que foi perigo, mantendo-se uma dinâmica, tudo resultando de uma dicotomia de vontades que o ultrapassam, que o conduzem à abandonização da morte, mas onde o soldado passa a ser a atua e responsável dos acontecimentos e peritente, voltado à sorte de votar a pessoa do governo da grande batalha, vencendo em brunas e medo, tratando por cumprido e desbravando até no momento o seu desconhecido futuro. Assim, certamente, aconteceu com o povo. É este combateiro, o óbito pulso de frente dos combateiros para o defender, hipotecando a própria vida na perseguição da segurança e do bem-estar da justiça e da liberdade do seu povo e da sua parte, que, nesta cerimória, a liga dos combateiros homenageia a comunicação. Não há forma de conhecer, respeitar ou assegurar a história do Portugal, se for esquecido e ignorado ou desvalorizado, o papel que nessa história é desempenhar os combatentes das Forças Armadas portuguesas, incluídos que lutaram na Guiné ao nosso lado e, hoje, repito, continuam-nos esquecidos, vivendo à margem da sociedade onde não se encerra. O passar dos combatentes é a memória do Portugal, que o seu sacrifício, o seu sangue e a sua dor, o cumprimento da sua responsabilidade, a sua, seja um símbolo para todos os portugueses, símbolo alimentado pela comunicação de quem as vão defender e defender-os, como o volo na zona de acção do Chão Manjá. Rearíamos, hoje, para que, de uma outra forma, cultivarmos uma nova missão, dando testemunho aos vingadores e aos tempos de tudo, que, por toda a incidência, fizeram que nós, como combatentes, fizermos o conflito de abrigo que atravessou a nossa geração. Ao fim desses anos todos, a verdade é que eu não vou seguir-vos esta jornada. A alguns dos frontos, o líder e dentro dos momentos. Com alma de soldados, prosseguiremos, ainda agora, dentro do nosso melhor, em favor de Portugal, em cada dia que passa. Dito todos à tarde de ano, e tais que nos têm. Diz-se. 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 porque ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos é também o Estado de León que pode contribuir decisivamente para facilitar o trabalho dos que combatem no terreno e para o sucesso das operações e pelos vistos assim foi muito obrigado muito obrigado Caco Cronel ao que é a apresentação do Sr. Comandante da Brigada de Intervenção os meus agradecimentos pela preparação, pelo apoio dado ao Sr. Major-Geral Dias Afonso para esta preparação e a realização desta semana Caros Ex-Munitários e Combatentes Hoje cumpre-se aqui Portugal o país numa determinada altura chamou-vos os meus amigos apresentaram-se com a disponibilidade para cumprir aquilo que era um dever numa determinada altura da história deste país cumpriram o vosso dever infelizmente este país andou esquecido andou distraído durante muito tempo mas todos os vós mas todos não professaram continuar a roubar as vossas vidas da mesma forma como cumpriram o vosso dever e este chegou hoje o momento de aqui reconhecermos algo que estava a esse dever cumprir por vós nos ídolos anos de santo quando me deslocaram cá aqui lembrei-me de algumas palavras também de um soldado que dava pelo nome do vizinho da África nos finais do século XIX para discípulos do século XX que dizia que este na altura rei no maior país tinha sido feito por soldados muitos dos quais nos sentamos da África tal como vós que combateram com a conta dos sábios e das lanças da Escola XIX foi assim foi com o vosso sacrifício com as vossas proporções com a vossa coragem com a vossa obedecida resiliência que muitos outros conforme ao longo da nossa nossa história permitiram construir este país e este país tem uma dívida para vós a procuração de hoje perceberam que naturalmente materialmente não terá um valor significativo tem no entanto um valor simbólico muito grande e tem um valor simbólico para vós porque é o reconhecimento que eu referi mas também tem um reconhecimento para nós já que somos mais novos que não estiveram nesses combates porque porque nos descansa um pouco a consciência a consciência deste país está em falta para o controle venha venha por estar aqui presente e nos permitir fazer esta reconhecimento a minha outra palavra vai para as famílias e aqui estão também presentes que pai mãe esposa filho que sofreram tanto ou mais por vós enquanto estivestes na vossa missão a distância geográfica o não saber o que se passava as notícias profetas menos boas que chegavam tentavam as famílias algo que estava ligado basicamente a todo este processo para além de nos darem o apoio da grande aguarda que muitas vezes faltava novos campos o meu agradecimento por estarem também aqui para os entes de produção de parte integrante desta semana a que assistimos por último e não 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 ganhei mais porque o que tinha de ser dito foi dito por quem de direito porque naturalmente e contando aquilo que eu referi inicialmente a história foi feita por vós e por todos aqueles que combateu depois há alguém que com uma habilidade escrita consegue manter para o futuro esse reconhecimento desses feitos numa verdadeira história e aquela que foi sentida por todos vós e tivemos oportunidade aqui de ouvir nas palavras dos nossos Majores Jorais e as Afonso e Fernando da Buda esse sentimento muito melhor de qualquer outra que eu pudesse transmitir eu quero aqui deixar apenas um voto de felicidade para todos para as vossas famílias que encontrem a paz o sossego a justiça possível na nossa sociedade que nos permita dominar a nossa vida em paz é isso que eu quis dizer muito obrigado agradeço 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 e agradeço a eles combatentes das companhias de cançadores 16 e 34 e 61 e convido os presentes a visitar a coleção visitável do Quartel Federal da Brigada de Intervenção e onde eu vou morrer em um momento de convívio no primeiro piso dos claustros a qual se seguirá a colma-se obrigado agradeço agradeço agradeço